Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, o que é isto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estava outro jovem lá em cima Um ali em cima, vamos ter com eles Já lá vai Ah, onde é que vinha jovem? Relaxa Depois de passos Ui? Será que nem um jovem? Estava-te a ver no minimapa, meu amigo Vingente, deixa-me bazar Opa, estava aqui alguém? Vamos lá, sei que estás aí Venha cá, venha cá Opa, já foi Muita gente, barulho aqui nas escadas Está um sniper a olhar para cá Olá, meu amigo, onde é que pensas tu vais? Ui, calma lá Ok, encontrar aquilo é difícil Bom, vamos lá focar, tenho que conquistar cenas Vai, meu, levanta lá para irmos para o B1 Temos lá um tempo Bora, 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 bora B1, B1, B1 Não é para aí que eu quero ir É para aquele lado Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cabelaria chegou Boa, bora Quem quer munições? Ah lá Vamos aqui, snipers Será? Agora vamos... Ah, filho de uma grandessima. Bom tiro. Estamos indo para assaltar, Bravo 2. Colocando um dedo em suas reservas. Vem para as tropas. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Olha o Miguel! E aí Miguel que eu já leio. Um, 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 um. A gente está ali. Oh jovem, dá-me revive. Oh, ah, Richie. Diogo, ale! Vamos embora. Bom, fui abandonado pelo meu teammate. Obrigado. O Battlefield é isto. Vamos lá para o A1. Vamos lá para o pessoal. Olha aí, condições. Jovem outra vez, bora lá. Opa, espera lá, temos aqui um jovem. Ah, vamos ter que... verificar alguma distancia para poder abordar... ponto. A pessoa ainda esta lá em cima, temos que checar. Está à minha espera Meus amigos, isto é o chamado acampado Ou acampamento, ou camping, enfim Várias variantes, tudo a menos Está vassoura, vamos vazar para o ver uma outra vez Vamos conquistar isto Lá em cima Quase, quase, quase que o matava Bom, acho que já chega Vamos ali ao B2 Temos também aqui um avião nos Ds Mas não me parece que caja lá a malta Pois, tanto que ele já está a dar de frosques Onde é que tu vais? Vamos tentar o B2 outra vez, é isso? Ah não, este é outro ponto, ainda não viemos cá hoje Está ali um em baixo Pois O que é isto? Cacete Atropelou-me derrubando o edifício Ok, ok Eu não preciso Estão começando a atingir um atalho também. Se não o parámos, eles vão pegar todos os setores. Estão em cima do setor ECHO. Estou fora do mapa, então já fui com os porcos Talvez não Estão ali muitos Preciso de backup Temos pelo menos mais um no ponto, mas ali já tive contacto visual com mais dois Lá está Passos É para si Este áudio está fixe Ó Deus está on point Vá conquistar isto Chovem amigo É amigo Nós estamos seguros e acertados Avançando, avançando Pense a control da ZECK Bravo C1 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 Olha um jovem, dois! Viraram-se ao mesmo tempo de vazar. Ok Miguel, é experimentar aqui outra coisa, sim, eu já tinha aqui uma conta no StreamYard e estou a experimentar, mas olha que pode ser o lag do som, não é? Porque aqui na imagem do Youtube no iPhone está fixe, mas eu não estou com o áudio, não sei se está sincronizado. Bem, ninguém vai me dar revive, não é? Ora, ora, B1 está a ir à vida. O que nós precisamos é conquistar um de raiz. Temos um jovem aqui em cima, vamos fazer ali uma abordagem. Olá meu, estás fixe? Oi, temos ali um a bazar, mas eu com esta arma não vou... Ah, mas este não consigo. O outro ali é que é mais difícil. Uh, Spacey. Oi, tenho companhia aqui. Nós estamos atacando o Charlie Wong. Alguém que foi ali para o pé de mim. Vou só voltar a fazer um check rápido. É ele! Não sabia! O Sector Bravo está nas mãos! Olá amigo! Quisque se malprenham para aqui que eu preciso conquistar as cenas. Deve-vos dou aqui uns bônus de munições. Uiuuiuiui! Não vem gente? Não! Não é simples não, deixa-me meter ali uma scatters e... Estão aqui por trás, aí vem eles Oh, aí estão eles Al já estava morto Ah ok, sim não, e se os FPS é natural que não estejam assim grande coisa Oi man Tentei Não, não, aqui está fixe, aqui está de fixe, é o streamyard mesmo Muito bem, estamos cá a ver de missões o que é que falta fazer Falta ganhar uma ribbon e dano com veículos Ok, ok O que é que eu estou perto de fazer aqui de ribbons? Estamos quase a fazer combat ribbons Assist revives Ah ok, então posso ir para os veículos para despachar aquilo Estes veículos são péssimos para fazer dano Pois preciso de tanques ou alguma cena desse género Para poder fazer algum dano Temos ali um tanque amigo Deixa-me nascer ali e ver se eu consigo entrar no tanque Anda cá meu, anda cá, anda cá, anda cá Oh, fónix Ah Uma malta, a malta começa a A não estar atento aos pontos e é isso Sem nem que aquele parece-me estar ali um bocadinho acampado Epá, pingou Ainda nada Ainda nada Vamos Se o tanque não vem até nós Temos que ir até o tanque Como é que andas tanque? Vamos ver o tanque Olá, espera aí Calma lá O tanque está quase a ser destruído Temos a regredir um jovem Espera aí que eu tenho que ir Dar as boas vindas àquele jovem Opa Isto aqui está quente Estão matando, nice Analise rápida Aqui ao mapa Temos o tanque ainda Bora O tanque Está fortíssimo Estes tiros são péssimos Não chegam Lá é de curto alcance Agora Eu preciso de Soldados Não de Veículos Preciso de matar soldados Não de Isso é muito curto E há tantos ali Bem, estou a ganhar Assists, que também conta, certo? Não. Ah, conta para aqui, certo? Para as Ribbons, que me faltava fazer. Conta as Assists. Depois de danos, o Triclos é que está quieto. Não, se eu não vou lá. E paciência não é o meu forte, ficar aqui quieto. Gosto de andar pelo mapa. Não há ninguém para não. Não. É que este jovem vai todo lançado. Ah, este jovem não sabe, este jovem não sabe. Não. Temos um Tornado. Isto nem chega a lado nenhum. Péssimo. Eu vou... Eu não consigo, lamento muito, mas eu não tenho paciência. You Manu... Cri Patter? Ele ordenou um dos nossos objetivos. Ali um amigo, temos um minimap a indicar que há gente aqui, talvez morda já, opa temos Ali um esquema que bloqueia o uso de granadas e outros afins, era isso aqui que não era um beacon Opa! Sniper? Ok Preciso de um veículo Preciso de um veículo O... A Sissi River ainda está muuuito longe, estava mais fácil fazer capture Ok, pronto, vamos lá continuar a capturar Estás em combate Opa, bora lá Temos aqui o D2 ao pé D1 Vamos ver aqui alguém em cima Para ouvir passos Opa, temos aqui um jovem Opa, temos outro lance Esta malta que se mete no nariz onde não é chamado nas lutas é tramado Já temos poucos tickets de 71, já não vai demorar muito mais e pelas horas diria que também não vou fazer muito mais O inimigo tem perdido significativo Opa Os dois estavam ali mal Ui, 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 ui Ui, 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 ui Isto aqui estava quente Muito quente Muito quente Já, bora para o D1. D1, 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 D1. Só pode um pá. Pega, anda a volta. Opa. Aí mais. Mas é daí. O D1 também já está. Ok, está feito. Mini-stream. Espero que tenham gostado. Agora vamos passar para outras temáticas. Vamos encerrar isto como deve ser. Quero ver o que é que me falta fazer de... Ah, não tenho iluminação. Vou já deixar aqui montado, mas não vou ligar já. Ok, perfeito. Quero ver só aqui em termos de tarefas semanais o que é que fica por fazer, mas penso que não houve grande alteração. Vamos lá. Vamos sair lá. Ah, fiz os ribbons todos que me faltavam. Portanto, basicamente agora é pegar um veículo e infligir dano de 1500. Muito bem, muito bem. Podia ser pior. Podia ser pior. Agora partilhar. Parar aqui a partilha. Obrigado. O Miguel e mais um outro que tenham passado por aí. A gente vê-se no próximo... na próxima live dentro de momentos... Até já. Obrigado.